Boa noite, pessoal. Desculpa pelo atraso aí, teve a palestra ali que durou um pouquinho mais de tempo, né? Sou João Paulo, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês de como ver livre, dicas para viver sem pirataria de software. Deixa eu só... Vamos ver se está funcionando. Ah, está um pouquinho atrasado, mas está funcionando. Esse link aqui, ele vai para essa mesma apresentação através do sistema que eu estou utilizando, que é o slides.com. Ele vai para a apresentação, se você quiser usar no celular também, você consegue visualizar ao vivo o que está acontecendo. O mesmo momento que vai aparecer aqui na tela, ele vai aparecer no celular, certo? Se vocês estiverem, claro, com conexão aí, conseguirem conectar. Beleza? Só fazer uma breve apresentação. Voltar um pouquinho? Tá. Beleza? Todo mundo já anotou? Beleza, então. Mas só vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou técnico de informática no município de Marachal, Cão Rondon, sou servidor público. Sou acadêmico de tecnologia e análise de movimentos de sistemas pela Univel, o Centro Universitário Univel de Cascavel. Sou desenvolvedor full stack há seis anos. Sou voluntário na Mozilla. Sou utilizador e entusiasta de softwares e hardwares livres há um bom tempo. E faço ponta de apresentador do programa tech de vez em quando. Bom, a melhor forma de você não precisar de piratear softwares é vocês utilizarem softwares livres. Certo? Eu só vou adiantar que eu não vou falar só de software livre. Eu vou fazer uma indicação de um software proprietário gratuito aqui. Tá bom? Então, só para constar, isso daqui são sugestões de softwares que vocês podem substituir alguns softwares proprietários. Bom, para substituir o pacote Office, certo? Que dá para substituir, por exemplo, o Microsoft Office, os aplicativos da Apple, o G Suite. No caso do G Suite, eu coloquei um asterisco ali, só para dizer, por causa que o G Suite, ele tem toda a questão dos seus aplicativos para poder fazer documentos, apresentações, planilhas, certo? Só que ele não é 100% o foco disso, por causa que lá você tem a questão da sincronização na nuvem, toda a questão desse tipo. E daí não vai 100% se, como posso dizer, substituir, certo? Mas, deixa eu voltar aqui. O LibreOffice é uma boa opção para poder substituir, por exemplo, o pacote Office. Por que eu indico o LibreOffice para isso? Oi? Não entendi. Isso. Ele é um software proprietário, entendeu? Proprietário que, tipo, o código não é livre, coisa e tal, entende? Então, o LibreOffice, ele é uma boa substituição, você pode substituir sem problemas isso, simplesmente pelo fato que o LibreOffice, ele funciona, eu digo que é o pacote Office de Open Source, que ele mais se assemelha com o pacote do Microsoft Office 2007. Ele tem o que tem menos incompatibilidade com o Office, que é o que a maioria utiliza, certo? Então, você consegue trabalhar com ele sem problemas, ele também tem a questão daqueles dicionários, né? Para você, quando estiver escrevendo alguma coisa, por exemplo, no editor de texto, você consegue fazer uma... Vai ter a correção do texto lá, automática, da mesma forma, né? E daí eu tenho até um adendo aqui que eu vou falar, que existem algumas outras suítes Office, como o BreOffice ou OpenOffice, certo? Mas, na minha opinião, essa é a mais estável, certo? É a que dura, que funciona melhor, entende? Até a comunidade ser mais engajada. No caso do editor de vídeo, certo? Essa opção que eu vou te falar, eu vou falar aqui, pode substituir, por exemplo, o Adobe Premiere Pro, o Sony Vegas, agora é Magix Vegas, foi comprado pela Magix, o Apple Final Cut Pro, certo? Que, no caso, é o Cadem Live, certo? Que é, no caso, um editor de vídeo que nasceu para o Linux, ele é o software aberto e tem suas formas de poder trabalhar com ele nos sistemas operacionais, certo? A versão para o Windows, ela está em beta, vocês não conseguem fazer funcionar muito bem ainda, mas vocês conseguem testar, pelo menos. E daí, lembra que eu comentei para vocês que eu ia citar um software proprietário gratuito? É o adendo aqui, que existem alguns softwares proprietários que você consegue utilizar a versão gratuita. E um deles, que eu indico bastante, é a versão gratuita do Blackmagic DaVinci Resolve. É um editor de vídeo fenomenal, certo? E ele não tem custo nenhum, ele é gratuito, certo? Então, eu recomendo esse daqui para vocês utilizarem, tanto que eu estou procurando utilizar esse editor, entende? Por ser mais fácil. Ser um editor que se assemelha muito ao Premiere, de questão de o que você pode fazer com ele, mas que ele é 100% gratuito, certo? Só que esse daí é o caso da Vinci, tem uma versão que é paga, mas a versão gratuita já é o suficiente, certo? Daí temos os softwares de pós-produção de vídeos, certo? Um deles, ele pode substituir, na minha opinião, o After Effects, certo? Que, no caso, é o Natron. O Natron, ele é um bom editor para você poder trabalhar com isso, para você fazer videografismos, coisas e tal, vocês conseguem trabalhar com isso. Eu não citei, eu não coloquei nos slides aqui, um dos softwares que eu vou citar aqui, se eu não me engano, eu não coloquei mesmo, eu não coloquei. Que é o Blender. O Blender, ele é uma coisa interessante, vocês podem também utilizar o Blender para isso. Para fazer essas edições, esses videografismos. Não só em questão de utilizar, por exemplo, para fazer em 3D, mas também coisa mais flat, entendeu? Dá para utilizar o Blender para isso. Software para live. Esse daqui eu vou até dar um exemplo, vou mostrar mesmo funcionando um pouquinho. Ele pode substituir o Vmix, que ele é um software profissional, para isso, que tem sua versão gratuita, coisa e tal, mas as melhores utilizações dele estão na questão do software pago, certo? E o XSplit, que é um software que tem uma versão gratuita, mas é muito ruim e a melhor parte está na versão paga, certo? Que muita gente utiliza, que é o Open Broadcaster Studio. Que dá para trabalhar com ele sem problemas. Vou até dar um... Aqui que eu vou sair um pouquinho do Snide. Vou até abrir ele aqui já. Vou adicionar uma fonte aqui. Necessariamente este. É, esse aqui sim. É, esse aqui mesmo. Não está saindo o áudio, mas tudo bem. O meme do Vitas. Mas enfim. Vou voltar para a apresentação. Então, o OBS, ele é um bom editor, um bom software para fazer live, principalmente porque ele funciona muito bem. E tem muitos youtubers e coisa e tal, que fazem live, tanto para o próprio YouTube, fazem live para o Facebook ou para o Twitch, que utiliza o OBS. Ele é um software muito bom nessa situação. Ele é um software bem interessante, que pode substituir o CorelDRAW, que é praticamente todo mundo que utiliza, não querendo generalizar, mas há muita gente que utiliza o CorelDRAW pirata. O Adobe Illustrator, certo? O Adobe Illustrator também é possível substituir, certo? Que é, no caso, o Inkscape. O Inkscape, ele é um ótimo editor desse tipo de vetorização de imagens, no caso, que dá para ser utilizado. Ele tem todas as ferramentas que são necessárias, entende? Você pode trabalhar com o vetor, você consegue importar nele arquivos .ai, .sgvg, que é o padrão dele. E uma coisa bem legal dele é o seguinte, ele trabalha com o padrão do SVG, que é o Scalable Vectorial Graphics, esse daí, que você pode utilizar até nos navegadores mais atualizados. Por exemplo, ah, eu tenho, eu estou desenvolvendo um site, eu quero fazer uma coisa que seja, que fique, que a imagem, ela não distorça quando a pessoa dá zoom ou alguma coisa do tipo. Então, você pode utilizar, por exemplo, vetores que você possa salvar direto aqui do Inkscape e colocar lá como uma fonte de imagem no site. Não há necessidade necessária de fazer outra edição, entende? Você consegue fazer isso daí. E, por exemplo, ah, eu preciso gerar uma imagem que eu vou enviar para o, lá para o, por exemplo, um arquivo que eu preciso enviar para a gráfica, certo? Um exemplo é essa camiseta. Essa camiseta aqui eu fiz utilizando o Inkscape, certo? E o Inkscape eu peguei e gerei um PDF e encaminhei para a produção, entende? Dá para trabalhar sem problemas com o Inkscape e você pegar e enviar para alguém que utiliza o CorelDRAW, por exemplo, certo? Bom, próximo slide. Editor de imagem. Bom, para poder substituir o Photoshop nós temos uma boa opção, que é o GIMP, certo? Que ele é uma versão, eu não posso dizer 100% que ele é uma versão para o, ela pega todas as oportunidades que você pode ter, por exemplo, fazendo, desenvolvendo, fazendo imagens com o Photoshop, né? Fazendo edições de imagens com o Photoshop. Claro, o Photoshop é um aplicativo muito, mas muito mais profissional. Tem algumas funcionalidades que você encontra nele e você não encontra necessariamente no GIMP. Mas a maioria das imagens que vocês editam, coisa e tal, vocês podem utilizar o próprio GIMP, certo? Lembrando que, na verdade, todas as sugestões que eu estou fazendo tem para Windows, tá? Tem para Windows e algumas tem para Mac, ok? Além da versão para Linux, de fato, certo? Navegador. Agora temos uma situação. Pode substituir o Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Opera, que no caso é o Firefox. Por que que eu estou falando dessa situação aqui do navegador? Por causa que os navegadores que eu citei, eles são navegadores com código fechado, certo? Então, o Firefox, coisa e tal, também tem o Chromium, que também são de código aberto, que dá, que são softwares livres, no caso, né? Eles são softwares que não são proprietários, entende? Nesse caso. Inclusive, é o que eu falei no adendo aqui, que estou citando soluções open source. Eu não estou dizendo que um navegador é melhor que o outro. Eu, tipo, para mim, eu gosto bastante de Firefox, né? Por causa que eu sou da comunidade, da Mozilla. Eu gosto, eu prefiro o Firefox usar o Chrome. Vocês podem utilizar, ah, eu prefiro o Microsoft Edge, o Chrome, entendeu? Eu só estou fazendo, só estou exemplificando no caso, tá? Bom, eu recomendo que vocês testem cada um dos softwares que eu citei aqui, né? E tente realmente utilizá-los para ver se eles se adaptam a você, né? Você consegue adaptá-los, né? Para poder utilizar eles. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Espera só um instantinho. Oi, boa noite. Oi. Eu queria saber se esses slides têm disponível em algum lugar. Porque os programas que você passou é bem interessante. Tem alguns aí que eu não conhecia. Sim, sim. Que interessante em usar. Eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco eu vou voltar aqui no slide ali, ó. Que é o seguinte. Nesse link aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Esse link é o link do slide. Ele tem o ao vivo nesse momento, mas depois se você precisar ter acesso, você também tem acesso nesse mesmo slide. Certo? Beleza, obrigado. Nesse mesmo link aqui, que é o bit.ly barra cpbr11 tracinho cvl. Beleza? Obrigado. Tá. Vou voltar para aquele slide lá. Tá. Eu fiquei interessado naquele link cap, né? Sim. Que, tipo, dá para a gente colocar no lugar do core. Eu posso, além de trabalhar no, vamos supor, salvar na extensão padrão dele, eu posso salvar em CR. CDR, como é que é, é CDR? Ou, por exemplo, eu posso abrir um CDR nele, tranquilo, e fazer a edição sem ter limitação dentro disso? Então, temos um porém só sobre a questão do CorelDRAW nele, o arquivo do CorelDRAW nele. Ele não se dá muito bem com o arquivo do CorelDRAW. Mas, se você, por exemplo, tá com o CorelDRAW, você consegue exportar ele para PDF. Entende? Exportando para PDF, daí você consegue importar sem problemas no próprio Inkscape. Já o caso, por exemplo, do Illustrator, já só citando, é o AI. O AI, ele consegue identificar assim, perfeitamente lá. Ele não tem problema, ele importa sem problemas. Entende? Daí não precisa fazer nenhuma conversão, ele já consegue importar. Ele só tem um pouco de, um probleminha com o arquivo do CDR, né? Com o próprio da CorelDRAW. Com relação ao Firefox, eu sei que ele tem muito plugin, né? Você consegue colocar esses plugins e ainda manter o desempenho dele? Então, tanto no Firefox quanto no Chrome, isso influencia na questão de você fazer o desempenho dele. Por causa que ele deixa mais lento, entendeu? O navegador, ele fica mais lento. Tanto nessa questão de você, ah, você, se você coloca muita coisa que ele carrega junto, ele vai ficar mais lento para carregar e vai ocupar mais memória ainda. Então, depende muito dos plugins que você coloca. Se você colocar plugins pesados, ele vai ficar mais pesado, de qualquer forma. Mas, por exemplo, nas últimas versões do Firefox, ele foi lançado o Firefox Quantum. Certo? Que o Firefox Quantum, ele é a nova, o novo Firefox. Ele ficou muito mais rápido e está consumindo bem menos memória e menos processador. Entende? Pode. Mas, na verdade, o Chrome também você consegue. Mas a questão é, tipo assim, como ele é livre, você pode estudar o código. E, se você quiser, você pode desenvolver uma versão do Firefox, não com o nome Firefox, né? Para você, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Ice Wizard, que ele é um navegador que ele é baseado no código do Firefox. Entende? Como é que é? Moonlight? Tem, por exemplo, o Servo, entende? Que é uma versão do... É uma nova engine, que ele é mais rápido, né? Mais rápido do que o próprio Firefox hoje. Fábio, o Servo, ele continua mais rápido que o Firefox, né? É. Fica, né? Deixa eu voltar lá. Mas tem versões, só que o que acontece, essas indicações que eu estou fazendo, é o que eu sei, entendeu? É que eu nunca usei o Servo. Eu sei que ele é mais rápido, por causa que... Já li muitas matérias sobre isso, só que eu nunca cheguei a testar. Entende? E, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de utilizar o Firefox Nightly, que é uma versão do Firefox que é de teste. Ela tem uma versão bem mais... Ela está... Algumas versões à frente da versão que todo mundo tem no computador, e daí já tem várias funções que ainda não estão na versão estável. Entende? Que é bem interessante. Dependendo da situação, é interessante estar utilizando isso daí. Por exemplo, eu tenho nessa versão no Firefox Nightly, eu tenho o Firefox Screenshots. O que que é isso? É para poder tirar uma captura da tela sem precisar utilizar outro software. O Quantum tem essa opção, né? O Quantum, né? Tem? Já está na versão estável? Na 56? 57? Então, eu tenho que encontrar, inclusive, eu tenho o navegador de trabalho para poder fazer isso aí. No mesmo lugar do Nightly, então. Ah, então, beleza. Então, tem no Firefox estável também. No Firefox Screenshots. Eu só queria comentar a parte que ele falou ali do Inkscape, do formato CRD, né? CDL, né? É, alguma coisa assim, CDL. É que, assim, o Inkscape, o formato nativo dele é SVG e a proposta do programa é trabalhar já com esse formato para manter uma compatibilidade com os navegadores. Sim, com certeza. Isso está lá na parte oficial deles, né? Na proposta do Inkscape, que eles disponibilizam no site oficial, né? Então, se for trabalhar com Inkscape, é melhor SVG. Então, ele importa outros formatos, né? Os outros formatos também lêem SVG, né? Mas, que nem você falou, formato fechado, ninguém tem acesso, né? Até que no próprio manual do Inkscape, eles falam que o Adobe Illustrator, ele meio que, entre aspas, né, trapaça para trabalhar com SVG, né? Tem lá, mais ou menos, dessa forma que eles falam, né? Que ele não trabalha nativamente, porque ele gera um segundo arquivo, pelo menos na versão que eu tinha visto, né? Então, nativamente, ele ainda trabalha com código fechado. Mas, quando você exporta para SVG, ele gera um outro arquivo. Mas, continua trabalhando com formato fechado, né? Já o Inkscape é totalmente aberto. É, uma coisa que eu percebo, quando eu importo um arquivo .ai, é a questão de ele importar como se fosse um PDF. Ele tem quase a mesma tela, quando eu estivesse importando um PDF. No caso dos arquivos do Illustrator, né? É, eu, assim, vai fazer oito anos que eu uso o Inkscape, né? Então, eu comecei lá atrás a não querer usar programa pirata, né? Porque sempre você ganhava um brindezinho, né? Quando você ia tentar tornar ele livre, né? Então, eu parei com isso já faz mais de 12 anos, né? E Blender, por exemplo, eu usei o Maya até 2004, 2005. E tinha aqueles brindezinhos que nunca... Que os caras que disponibilizam essa chave, eles trabalhavam de graça, né? Então, assim, se ele jogar um troja no seu micro, para eles é lucro, né? Então, software gratuito, ele é compatível... O grande problema que eu vejo é o pessoal buscar similaridade. Por exemplo, que o outro programa tem igual esse, né? Mas o pessoal tem que entender que o programa trabalha diferente, né? Não tem que buscar uma semelhança, mas... Se você consegue chegar no resultado final, mesmo através de outro caminho, eu acho que essa é a melhor abordagem do software gratuito. Porque se for buscar semelhança, por exemplo, o LibreOffice, ele é parecido com o OpenOffice, mas, assim, ele faz umas coisas diferentes. O Blender é completamente diferente, assim, um tempo atrás. Completamente diferente de outros programas 3D, né? Então, a melhor abordagem é fazer a mesma coisa de uma outra forma, né? É isso. Sim. Foi muito boa essa colocação que você fez. Quer falar? Tudo bem? Oi. Olha, eu sou estudante de computação e, em âmbito escolar, eu vivo um desafio com relação à pirataria. Porque tem, querendo ou não, dentro da sala de aula, muitas vezes é doutrinado. Chega assim, você vai fazer uma avaliação? Tem que seguir os mesmos passos que o professor viu na revisão. E isso que muitas vezes acontece. E outra coisa, eu tive uma experiência com alguns programas que eu não consegui, assim, ter o mesmo efeito, porque eles eram únicos, entendeu? Como superar essa barreira? Então, é meio complicado essa questão do meio acadêmico, porque hoje as universidades, elas acabam focando muito em questão do que é mais, vamos dizer assim, tem no mercado, né? Como a maioria utiliza Windows, utiliza, sei lá, utiliza... Utiliza de produtos que são fechados, assim, são código fechado, acaba de que, por exemplo, eles ensinam. Isso daí ao invés de ser uma coisa mais aberta, entende? Então, é meio complicado, só que tem que pensar de forma, a universidade, ela tá mais pra poder te, tipo, plantar a sementinha pra você começar a estudar, entendeu? Você não necessariamente vai lá na universidade pra aprender tudo, né? Você vai lá pra você começar a entender. Você vai lá, ah, gostei desse assunto, vou me aprofundar nele. Ah, eu gostei muito de segurança e informação, vou começar a trabalhar com isso, né? Então, isso daí que é uma situação que é complicada em questão da universidade. Eu até tive problemas com isso, vou até citar uma situação comigo. Na quarto semestre, nos primeiros semestres, na verdade, da minha faculdade, eu tive aulas, por exemplo, de C, específico pro Windows, né? Eu tava com Linux naquela época. Apesar que poucas diferenças, eu conseguia chegar lá, pegar um, no caso, o código, uma coisinha ou outra mudava. Quando eu fui, por exemplo, pro C Sharp no outro semestre, eu tive problemas. Por quê? Porque lá, como que o professor programava? Programava usando o Visual Studio. Programando usando o Visual Studio é só pensando pro Windows. Se eu preciso utilizar outro software, eu, a maioria das coisas ali, que eu tava utilizando, que ele tava ensinando ali, não tava pro, 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 pro versão do Linux. Que, eu não me lembro qual software que eu tava utilizando naquele momento, mas faz um, tem um software específico, né? Pro, 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 pro programar em C Sharp, no caso do, do, no, no Linux. Só que, tipo, é complicada essa situação, né? É basicamente isso. Tem que mudar um pouco a ideia das universidades sobre isso, né? Pra eles conseguirem, começarem a fazer a explicação, é tipo, não focar, não te, te, colocar dentro da caixinha ali que você tem que utilizar aquilo ali. A universidade, ela deveria, na verdade, ser um lugar que abrisse a mente, que dissesse, você tem todas as expulsões, entendeu? Mostrasse tudo, não só a parte ali daquela, aquele caminho fechado, porque senão você vai ser que nem um cavalo com aquelas, aquelas tampinhas que você só olha pra frente. Então, tá, tipo, tem várias opções na sua frente. Só que você tem, a universidade deveria mostrar todas, não só algumas. Olá. Oi. Vou perguntar, é o seguinte, eu queria saber sua opinião sobre, você colocou aí, alguns softwares que já são famosos, etc. Sobre a parte de desenvolvimento de RPs, de softwares como sistema de chamados, que são feitos à base de código livre. Por exemplo, o Comon, o GLPI, o TRS. Qual a sua visão sobre isso? Então, esses softwares aí, você depende muito da situação. Por exemplo, lá no trabalho, eu tava tentando trabalhar com o GLPI, certo? Só que o GLPI, ele não tava atendendo a gente. A gente não foi pra um software pirata, ou um software proprietário. A gente tá, eu ainda tô verificando uma forma de tentar utilizar o GLPI, mas provavelmente a gente vai acabar desenvolvendo uma coisa interna mesmo. Uma coisa que vai estar dentro de um portal interno que a gente já tem, né? Pra tentar evitar, tipo, pra poder utilizar ele, entendeu? Não ter que procurar um outro software. Porque eu sei que o GLPI é um ótimo software pra gerência de chamados, de inventário, de reservas. A gente tava utilizando bastante ele pra fazer reserva lá no setor. Que a gente tinha alguns itens que a gente reservava pra algumas pessoas. E daí lá a gente mantinha o calendário dessas reservas pra que o pessoal possa, por exemplo... Ah, acontecia muita questão antes de inserir, de a gente ter uma pessoa que reservou aquele item. E daí, veio uma outra pessoa na hora lá, veio lá, eu preciso desse item. E levava o item, a gente, tipo... O item, tipo, tava reservado. Foi pra uma outra pessoa que não tinha reservado. E a pessoa que reservou foi lá e... Cadê o item? Tava já na mão de... Outra pessoa já tava usando. Então, a gente conseguiu resolver dessa forma. Então, eu acho interessante utilizar softwares abertos pra GLPI, dentre muitos outros softwares. Só que tem que achar o que mais se adequa à sua realidade. É basicamente isso. Isso que aconteceu, por exemplo, no nosso caso. Legal, legal. Muito obrigado. E só pra descontrair, esse notebook é seu? Hã? Esse notebook é seu? Sim, meu. E esse Windows rodando aí, cara? Cara, aí que tá o negócio. O só... Essa palestra foi pensada nisso. Foi pensada em softwares livres que rodam no Windows. Entendeu? Não é só software livre e... A ideia não era apresentar, tipo, falar pra todo mundo, assim, usem línguos. Porque isso daí todo mundo já fala. Tipo, a questão é tentar mostrar pra vocês o caminho das pedras. Começar lá. Porque o caminho de utilizar softwares abertos, entendeu? Então, isso daí é um início pra poder fazer isso. Ô, João, parabéns pela palestra. É, o seu questionamento eu achei bastante importante. Pelo que você falou, a gente tinha discutido isso ontem à noite, né? Sobre software... Foi ontem à noite, hoje? Não sei. Alguma coisa do tipo. Não lembro mais, certo. Eu sei que a gente tratou justamente esse tipo... Esse seu questionamento sobre as faculdades direcionarem que tipo de ferramenta que você usa no mercado. Por exemplo, você faz engenharia civil, você tem aula de AutoCAD. Se você é um designer, você tem aula de Photoshop e Illustrator. Então, eu acredito que a ideia não é falar assim, abandona Photoshop e saia usando o Inkscape. Abandona CorelDRAW, GIMP e assim por diante, entendeu? Eu acho que diante das várias opções, você tem que achar o seu local lá. Principalmente quem está saindo para o mercado de trabalho, entendeu? Então, se você consegue fazer tudo o que você faz com desempenho com a ferramenta livre, perfeito. Eu acho que você sai usando sem nenhum problema. Agora, pô, eu perco muito tempo com isso. Preciso gastar com uma ferramenta proprietária? Gaste com a ferramenta proprietária, não piratei. É, aqui, por exemplo, como eu coloquei aqui na conclusão, por exemplo. O que eu falei é que, para testar esses softwares, ver o que esses softwares adequam a você. Se adequam a você para poder utilizar, por causa que é a melhor forma para poder conseguir, por exemplo, verificar se você consegue utilizar esses softwares. Às vezes você acha muito mais simples utilizar, por exemplo, um Office da vida, Microsoft Office. Só que daí, o que tem que fazer? Evitar e piratear. Por causa que, por exemplo, pensa que você que está desenvolvendo um software. E você teve lá seu tempo de trabalho gigante. E daí você está querendo vender lá seu software lá por 100 reais. E vê uma pessoa ir para a teia. Entende? Então, você que já tinha feito trabalho para caramba, não está sendo remunerado nesse caso. Entendeu? Fazer só mais um adendo também ao questionamento dela e o que ele colocou, referente a essa parte do porquê que o pessoal, nas faculdades, nas escolas, acaba usando o software que é proprietário. Acredito que é porque rola algum incentivo, algum tipo de financiamento, realmente grana. Porque eu lembro que em 2012 ou 2014, o Brasil ia implementar software livre nas escolas, escolas públicas e tal. Ia colocar Linux. E no outro dia, o avião do Bill Gates pousou no Brasil e teve conferência com o pessoal e eles desistiram. Não sei se você lembra disso. É bem complicado essa questão, porque muitas vezes tem uma questão de lobby. Por causa que... Já que eu estou falando aqui, eu vou rasgar um pouco o verbo. A questão de você utilizar o software pirata do Windows é muito... A forma que a Microsoft utiliza, pelo menos que a gente entende, é que você deixa, por exemplo, você ter um software pirata do Windows pirata no seu computador, isso daí ele não está se preocupando. Por causa que, para ele ir atrás de você, não vai ter uso, vai arrancar dinheiro do seu usuário final. Não vai adiantar. O que vai acontecer? Quem vai sofrer é a empresa. Porque a empresa vai ter que manter legalizado, porque se tiver uma cópia do Windows pirata e o Microsoft der um pulo lá, ela multa a empresa. Entendeu? Vai ser a empresa... O principal item que a Microsoft cobra é que o Windows esteja... Os softwares estejam originais nas empresas. Porque é lá que eles vão tirar o dinheiro, assim, multar, entendeu? Se tiver alguma coisa pirata. A questão é o seguinte. Tem um pouco de doutrinação, porque as ferramentas da Microsoft estão no cordão umbilical da era da informação efetiva aqui no Brasil. Entendeu? E aquele negócio, muitas vezes é difícil, entendeu? É convencer, entendeu? O professor, porque ele tem autoridade máxima. E muitas vezes é aquilo, pronto, acabou. E outra coisa, muitos professores... Eu estudei numa escola em que a gente, que muitas vezes... Ajudava os professores, entendeu? Porque a gente sabia. Tem muita gente ainda que carece, entendeu? De saber um pouco mais, entendeu? De sistemas, entendeu? Muitas vezes é a gente que ajuda. Tem muito essa questão do... É, depende muito dessa questão, né, do local que você está em volta mesmo. Se não tiver uma pessoa que você não... Muitas vezes, se você não tiver alguém que te apresente, por exemplo, uma ferramenta aberta, você não vai nem estar sabendo que existe essa ferramenta aberta, né? Eu já... Quando eu comecei, eu utilizei meu primeiro Linux, eu tive uma horrível, horrível experiência. Que eu tinha comprado um CD numa dessas revistas que vende no Banco de Jornal. Eu nem me lembro qual que era a distribuição. Eu só sei que eu tento... Não era Ubuntu. Não era Ubuntu. Era uma distribuição que começava com D, e não era Debian. Não era Debian. Era um outro nome, nem me lembro. Então, eu tentei instalar no meu computador, que tinha um Windows. O que aconteceu? Usou o boot do negócio, não estava iniciando mais o sistema, e só iniciava a versão no Live CD. E daí eu não consegui usar mais. Essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o Linux, só que não foi por causa dessa experiência que eu parei de utilizar. Eu ainda tenho... Eu uso o Linux. Aqui não tem que estar com o Linux no momento, até por causa que eu não tive tempo de instalar o Fedora, que eu gosto. Entende? Mas... Ali está bem animada a coisa ali no Freeplay. Mas é isso aí, cara. Muitas vezes depende do seu círculo apresentar alguma coisa livre. E também da questão, por exemplo, dos alunos cooperarem as universidades para que eles ensinem coisas abertas. Seja uma coisa mais aberta. Então, essa parte que está falando de doutrinação, ela influencia muito afastar o pessoal de conhecer ferramenta gratuita. Eu, por exemplo, na faculdade que eu fiz, eu tive desde o início ferramentas da Microsoft disponíveis, porque a faculdade tinha um acordo com a Microsoft, uma parceria com a Microsoft. Então, eu tinha lá o Windows gratuito, Visual Studio profissional gratuito, um monte de ferramenta gratuita, enquanto eu estivesse na faculdade. É, o aluno também tinha o Windows para poder utilizar. É, e eu tinha várias versões do sistema. E aí, o que acontecia? Isso já perpetua essa cultura, porque os cursos que eu fiz de informática básica, basicamente se resumem às ferramentas da Microsoft. Pelo menos na época que eu fiz. E saí da faculdade, só ferramenta da Microsoft. Eu peguei paralelamente, né, alguns cursos por fora e algumas disciplinas, outras ferramentas. Mas o foco era a coisa da Microsoft. Aí você fala assim, três turmas de 50 alunos, 150 alunos formados por ano, num período. Uma parcela dessas pessoas é que vão buscar ferramentas alternativas. Nessa minha sala, tinha um cara que está trabalhando na Red Hat, mas a maioria das pessoas que atuam com o desenvolvimento ficaram com ferramenta da Microsoft. E também tem uma culpa também, eu penso assim, é a usabilidade do Windows ou então. A forma que ele chegou é que faz as pessoas ainda ficarem meio receosas de usar ferramenta gratuita, né. Já vi casos assim, de uma cunhada minha, naquela época lá, que estava lançando computadores com Linux, ela achava que o LibreOffice era muito estranho. Ela falava assim, ah, é estranho esse programa, né. Aí comprava o CD lá na barraquinha do Office, continuava usando o Office. muitas vezes por vício, né. Então, acho que o vício também é uma coisa que ajuda muito a manter a cultura, a cultura da pirataria, né. Acho que se começasse, que nem falou agora, não sei o que foi que falou, que foi retirado das escolas o Linux, né, por interesse comercial. Então, isso daí é o vício que perpetua isso, né. João, deixa eu só completar a ideia dele aqui e daí pra chegar num consenso que como que você é influenciado pelo meio. Eu já tive a experiência totalmente contrária à sua. Eu, desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade, sempre fui estimulado a utilizar software livre, tanto que hoje minha carreira profissional é tudo baseado em software livre. Eu, quando comecei a estudar 12 anos atrás, usava o Ubuntu 4.10, pra você ter ideia. E de lá pra cá, eu aprendi a usar o Windows depois que eu saí da academia. Então, pra você ver que o meio acadêmico influencia muito o que você usa. É, tem muita questão, né. Tipo, tudo influencia, depende muito da... Principalmente pras pessoas mais leigas. Se elas já demoram pra aprender alguma coisa, por exemplo, o Windows. Daí tem que mudar? Daí não é fácil até, tipo, pra mudar essa situação, né. A questão também, que influencia também, é a usabilidade. Você, desde criança, por exemplo, usa o Windows. Ou usa o Linux. Cresce usando aquilo. Quando você vai mudar, entendeu? Você tem que quebrar um paradigma, entendeu? porque você vai ver a função da ferramenta que você está usando recentemente, diferente, de outra forma, mas que chega no mesmo estado, não é outra ferramenta. É isso que muitas vezes cai em questão. a mudança de usabilidade, a mudança de usabilidade e a quebra de paradigma surte o efeito. Sim, é... É até interessante toda essa discussão que está acontecendo, porque daria pra até fazer um painel só com essas discussões, assim. Fala, Fábio. Colaborar um pouquinho. Eu peguei uma situação minha, muito semelhante à sua, de ficar tanto tempo lidando, trabalhando com software livre, que no meu trabalho atual, a empresa me forneceu um computador com Windows 10 e eu patinei os primeiros 15 dias pra entender como esse negócio funciona. Pra voltar todo... Pra voltar... Na realidade... Reaprender. E só complementando, todo ser humano é resistente à mudança, inclusive nós. Então, lidamos com mudanças e a gente precisa de um pequeno esforço. Se a gente não fizer isso, desculpa, a gente não vai pra lugar nenhum. É. E outro teste, eu fiz um protótipo, a minha mãe e a minha esposa, elas usam computadores com Linux desde o princípio. Hoje elas estranham quando pegam uma máquina com Windows que elas não entendem como aquilo funciona. Então, a questão de ser complicado depende com o que você começou. Não é complicado, é um pouco diferente. É a questão de adaptação. para quem está acostumado com o Linux, vai para o Mac e você não estranha tanta coisa que muito dele é parecido. Não quero. Bom, pessoal, só mais uma pergunta que o tempo já estourou. agradecer que eu acho que são esses momentos que colaboram. Por quê? Eu sou formado em matemática, só tem matemático, na faculdade só conhecia o Windows. Até chegou um professor que falou, peraí, botou o dual boot em todas as máquinas e vocês vão usar o Ubuntu. É, aí foi a primeira vez que eu vi um Linux na vida. E tipo, mesmo no Windows, o software que tinha proprietário, ele não usava o proprietário. Ele usava um similar que fazia as mesmas coisas, só que ele era open. Sim. Então, o que vale é como essa geração que está aqui vai voltar para a academia e vai fazer diferente do que os professores que ensinaram a gente fizeram. Eu acho que esse é o grande aprendizado desse momento aqui. Porque, beleza, não se muda de um dia para o outro, mas, se um cara chega lá, como esse professor chegou e falou, dual boot em tudo, Ubuntu e bora usar, bora conhecer, bora testar, bora quebrar a cabeça. Eu lembro que eu tive pau para caramba com o Linux, que nunca teve problema com o Linux. Você vai ter que formatar o kernel, tal, 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 tal. Normal, mas é um aprendizado que você tem e é o conhecimento que você tem. Sim, isso é uma coisa legal da questão que muitas vezes precisa ter aquela, o próprio Newton já dizia isso. A primeira lei de Newton é a inércia. Um objeto tende a ficar parado, quando está parado ele tende a ficar parado e quando está em movimento ele tende a ficar em movimento. Se não tiver uma força que faz mudar isso daí, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. É uma situação do caso desse, da questão de você fazer uma mudança, ah, sair do Windows e ir para o Linux. Precisa ter alguma coisa para te forçar a fazer isso para daí você ter que fazer isso de fato, entende? Você perceber assim, não tem jeito, então vamos fazer isso daí. Vamos estudar, vamos fazer funcionar. Bom, só deixa eu só fazer agradecimento para finalizar. Agradecer a organização da Campus Party, a vocês, aos espectadores, esse streaming e também da Caravana, que também tem alguns itens aqui da Caravana Maranguique. E tem o link aqui do meu canal do YouTube, do Programa Tech, lá no youtube.programatec.com. Beleza? Muito obrigado.